Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional. A cidade de Maputo apresentou-se quente devido ao fluxo de quadrante norte. Portanto, a temperatura máxima registrada em Maputo esteve perto dos 33 graus de máxima, Ximui teve uma máxima de 25 graus Celsius e Xinga foi a menos quente que registrou uma máxima de 20,3 graus Celsius. Para amanhã espera-se bom tempo em quase todo o país. Portanto, a cidade de Maputo será mais quente e irá registrar uma máxima de 34 graus Celsius. A segunda cidade mais quente é a cidade de Xeixai com 31 graus de máxima, Xinga será menos quente que irá registrar uma máxima de 21 graus Celsius. Para algumas cidades africanas aqui representada espera-se continuação de chuva para a cidade de Cabo, onde terá uma máxima de 15 graus e uma mínima de 11 graus. Para as cidades de Jonesburg e Nelsbrit teremos um dia de sol, com as temperaturas rondarem nos 25 e 29 graus Celsius. E para algumas cidades fora de África espera-se chuvas em Paris com uma máxima de 29 graus, 32 graus teremos em Luanda e São Paulo terá uma máxima de 20 graus e uma mínima de 12 graus. Esta foi a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã.